Olá, hoje vou falar-vos dos vernizes da Robiolac. Vernizes para exteriores e para interiores. Uma gama completa. Os móveis ficam impecáveis. Vejam só. E os sualhos acetinados, ou brilhantes como este, dá gosto trabalhar com os vernizes da Robiolac. Fica tudo um espelho. O espelho do mestre. Vernizes da Robiolac. Uma escolha de mestres.